Eu não tenho nada de falar 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 Leonardo Leonardo Desliga isso Não filmaste isso eu vou fazer com você Porque não vou tomar foto Não está Não está Filma ali o relógio Filma Filma aí eu Fica aí a pé de tamarote Um texto Um texto para perto Um texto perto Ah coloquei Por isso é que a imagem está a sair mal Então pode cancelar Não dá Não mas fica gravado Não 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 A CIDADE NO BRASIL